Portanto, mais uma vez, meus amigos e amigas de Colinas, estamos aqui em Palma na cerimônia de filiação do nosso ilustre governador ao PSL Tocantins da qual ele se comprometeu conosco a reabrir a maternidade do nosso município uma reivindicação de muitos e muitos colinenses como também se comprometeu a fazer o anel viário, o braço norte para desafogar o trânsito em Colinas e Tocantins Essa promessa eu sei que vai ser realizada nosso governador está empenhado em fazer esse benefício em Colinas e Tocantins e nada mais justo que agora ele filiado no PSL mas ainda motivos para nos atender lá em Colinas e Tocantins Portanto, o pessoal de Colinas, nós estamos correndo atrás e vamos sim mostrar uma excelente gestão para o nosso povo Um grande abraço a todos Estou aqui com o Casarim e ele está reivindicando para a sua cidade e é necessário, que é a implantação da maternidade E nós estamos fazendo esse compromisso que em breve já estaremos fazendo um estudo e se Deus quiser fazendo com que a cidade de Colinas tenha a maternidade E também fazendo outro compromisso que é o eixo, o rodoanel que fala que tanto precisa para tirar o fluxo de dentro da cidade O braço norte É o braço norte Então, pedido da Wanda com a confirmação junto com o Casarim para poder atender a população de Colinas Estamos juntos aí Beijo no coração de todos vocês